A espera acabou. Sábado, cinco de novembro, a partir das vinte e uma horas, no Clube Atlético Indiano, a volta mais esperada do ano. Rapaziada, negro é lindo, e a noite do reencontro, comemorando quarenta e dois anos de história. Venha curtir o melhor da nostalgia black, celebrando a vida e as grandes amizades. Nos toca discos, fazendo um baile como antigamente, DJ Zan, DJ X e convidados, participação especial, DJ Easy Nylon, da cento e cinco FM. Adquira seu convite antecipado a preços promocionais nos tradicionais pontos de venda. Dia cinco de novembro, sábado, vinte e uma horas, rapaziada, negro é lindo, no Clube Atlético Indiano, Avenida Francisco Nóbrega Barbosa, quatrocentos e onze, próximo ao Terminal Guarapiranga. Informações e reservas, nove cinco quatro oito zero, dois oito meia zero. Apoio, Tabo Afro, Feijoada do Ogum, Rádio Sou do Samba, Hot Sounds e New Black SP. Kikolera.